Mas bom, Bob, como a gente tinha comentado antes aqui offline, acho que a gente falou que a gente ia comentar um pouquinho sobre o cenário macro, né? Para deixar todo mundo na mesma página. Então, se a gente quiser começar assim, a gente entra com umas perguntas, depois a gente fala, obviamente, de bolsa. A sua visão macro do cenário de hoje. Boa, maravilha. Até porque para a gente falar de setores de preferência, de tudo, acho que é melhor a gente começar pelo macrão, né? E assim, a visão, assim, vou tentar ser mais rápido aqui na questão macro, até para a gente, acho que o programa é mais legal quando a gente vai falar de setores e empresas. Mas o macro global é um macro complicado, né? Para dizer o mínimo, né? Acho que a Europa está numa situação dramática, acho que a palavra é essa, né? A gente tem índices de inflação muito elevado lá na zona do euro. Ainda tem toda essa questão do gás, né? Convivendo aí com a falta do gás, situação inimaginável. Pouco provável a gente não ver uma recessão lá. Então, assim, a situação da Europa, de fato, é uma situação dramática. Os Estados Unidos, né? A gente também vê índices de inflação muito resilientes por lá, patamar muito elevado. A gente, é meio óbvio que o Fed vai precisar seguir apertando as condições monetárias, subindo juros. E é uma situação muito diferente da que a gente está acostumado, né? Nos últimos anos, né? Aliás, nas últimas décadas, né? A última vez que a gente viu isso faz muito tempo. Então, acho que essa é a maior zona de incerteza que tem, né? As pessoas não sabem até onde o Fed vai ter que subir os juros, né? E que juros que vai ser esse novo juros de equilíbrio, por quanto tempo isso vai precisar ficar lá em cima. A China, a China é uma situação um pouco diferente. Acho que a China é mais capaz de estimular a economia, né? Talvez seja o único grande, grande país que tem essa condição. Mas mesmo eles estão num momento muito complicado lá com a questão do Covid, né? A política de Covid zero. Então, até dali a gente não espera muito boas notícias no curtíssimo prazo. Mas acho que é um caso diferente. Ali a gente pode voltar a ver crescimento bem mais rápido, assim, que a questão do Covid melhorar. E aí, quando a gente vem pra Brasil, sinceramente, eu acho que a situação é bem diferente. Acho que a situação macro do Brasil é muito melhor, né? A gente está num momento de revisão de PIB pra cima, né? A gente aqui na casa está revisando o PIB pra cima pra esse ano. Mas não só a gente, acho que o mercado como um todo está sendo surpreendido com uma economia mais forte esse ano. A gente realmente espera que a inflação vá começar a ceder nos próximos meses, né? O nosso cenário base é que o Banco Central já vai ser capaz de afrouxar as condições monetárias já a partir do início do ano que vem, né? O Brasil saiu muito na frente, né? Na questão de aperto monetário. Então, a gente muito provavelmente vai ser capaz de começar a afrouxar as condições monetárias um pouco antes. Então, a gente está relativamente otimista nesse sentido. E aí, ficando ainda no cenário interno, quando a gente migra já pro micro, né? A gente entende que o micro é bem bom também. E aí a gente já pode, daqui a pouco, começar a falar dos setores aí, né? Mas a gente vê empresas muito saudáveis, gerando muito caixa, balanços muito fortes, né? Como poucas vezes a gente viu. Acho que é um panorama macro mais ou menos esse. Não sei se é... Mas a gente já pode, daqui a pouco, começar a falar dos setores aí, né?